Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera eu vim mostrar pra vocês um Argo que fez swap de motor Mano, os Arguinho estão cada dia mais a par do mercado aí, o pessoal é um carro que sai bastante, é um carro que tem vários projetinhos por aí E esse daqui é um projeto que a gente já gravou pra vocês, só que na época ele era 1.0 E na época foi muito criticado por ser 1.0, mas era um carro que meu, era divertido demais É um carro que, acho que foi um dos 1.0 mais divertidos que eu já dirigi na vida Tirando os upzinhos, né, porque os upzinhos são cabulosos, não tem como comparar assim pela potência e tal Mas mano, o carro era muito da hora, e o carro era muito legal, e hoje o projeto evoluiu bastante e tá mais da hora ainda Se inscrevam no canal aí, tô ali o tempo de novo, são 3 dias por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos, já clica no joinha e deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria de ver Com os arguinhos que tão surgindo por aí E meu, e aí, tudo bom? Belezinha? Cara, já apareceu no canal aqui algumas vezes Tá muito louco esse Argo, hein mano Tá muito louco o Argo agora Deu uma mudada Cara, como o capô de fibra de carbono muda o bagulho, né Olha que louco, olha que carro bonito, mano Como o carro ficou bonito agora Olha que da hora É carbono mesmo? É carbono mesmo Olha que louco E esse aqui é carbono forjado mesmo Isso A gente fez uma saída de água aí Olha Que da hora Ficou bem, bem, bem legal, mano Cai muita água lá dentro? Não Não? Ah, suave então Porque geralmente quando tem esses fenders assim, dá medo porque cai É, porque cai muita água dentro, mas ainda bem que não cai Da hora Mano, o que você mudou mais no carro? A saia já tinha Só o capô mesmo, né O farol já tinha a máscara negra? Já tinha também Só o capô Freio do maré, agora tem pinça do maré Ah, tem pinça de maré? Isso Olha lá E o disco é do quê? O disco é do Argo 1.8 Hum, entendi Ah, eu não sei Essa geração tem 1.8? Tem, tem 1.8, que é o HGT Hum, da hora Eu não sabia que tinha, não É maior refrigerado, né Aí eu mandei fazer do meu tamanho E deu certinho na pinça Da hora E agora, é, você, o, as rodas você pintou, né Eu acho que é dourada Já tava dourada já? E eu vi que tava com os Neuva na frente agora Curtiu os Neuva? Demais Sério? Até na chuva Da hora Acho que eu que sou azarado então, mano Não é possível Esse aqui tá novinho Ah, tá bem novo Ele não gasta muito não Não gasta muito não, né É bem difícil de gastar Da hora Já fiz o quê? Já dei umas 80 voltas já com ele Da hora Olha lá O ano dele de fabricação é 2019 Tem 3 aninhos aí O pneu é bem novinho Muito louco É, eu não tive Eu não sei se Eu não tive uma boa experiência com o Neuva Mas às vezes Talvez foi azar meu, tá ligado? Eu tive o Neuva na F430 E tive no SI No SI eu quase me matei diversas vezes E na F430 Ele frio era sinistro, mano Ele frio é sinistro? Também? Na verdade não Porque não é muito potente, né? Entendi Mas assim, tipo Você não sente que sai de frente muito Assim quando você abuse e tal É suave Ah, da hora então, mano Legal Tô louco E o carro tá bonito, hein, cara Valeu Nossa, tá muito bonito o carro Pensa em colocar projetorzinho no farol? Cara, eu penso em colocar o ledzinho, sabe? Que vem original aqui Sei Eu acho que só isso já tá bom Já ia ficar legal já, né? Eu curto tanto projetor É, então O projetor já foi meio que a fase dele, né? É, eu acho que Eu gosto de projetor Mas eu gosto do projetor Bem parecendo o original É, exatamente Eu deixaria, tipo O seu farolzinho cromadinho Mas só com o projetor ali Só pra ficar bom, tá ligado? Exatamente Porque farológeno Desse jeito é foda Tipo, não domina igual Não, eu não enxergo nada É, exatamente Não enxerga nada Ainda mais com o lacradaço Com o subfilme até no farol É foda Da hora Olha o falezinho traseiro O difusor Essas coisas já tinham no carro já E agora o grande detalhe O grande A principal mudança nesse carro Tá embaixo do capô Vou mostrar aqui pra vocês Isso é a coisa que Meu, eu fiquei Eu fiquei com o carro Tem várias diferenças do interior também Que a gente já mostra pra vocês Mas olha Olha isso aqui Que louco Ele é 1.0 Original Isso E aí você pegou Caraca, o capô é levinho, hein, mano É, diminuiu 6 quilos Caraca, olha que louco Ele fez full carbono mesmo O bagulho Diminuiu 6 quilos 6 quilos Animal, mano Animal, muito louco Tem até a plaquinha aqui, ó Bem legal Parabéns A principal diferença Tá aqui Esse carro Originalmente Ele vinha com o motor 1.0 E agora você fez swap Pra 1.3, é isso? Isso Por que não 1.8? Cara, eu acho que Esses motores novos Rende mais Entendi Do que o e-torque Que é o antigo 1.8 Saquei Então você preferiu Colocar o 1.3 É um motor novo, né Eu acho que rende mais E a sua ideia É turbinar esse aqui Ou não? É, eu quero turbinar Você quer fazer esse 1.3 aqui Turbo Lembra que a gente conversou Do 1.0 e tal Aí eu falei Mano, é melhor você colocar Mais litragem Do que colocar o turbo Às vezes É, agora é 4 cilindros É, agora é 4 cilindros Da hora, mano Da hora E já viu alguém montar 1.0 turbo? Não Nunca viu, né Legal Alguém teve a loucura A loucura De colocar o E escondi o motor E quanto custa Um motor desse? Cara Eu paguei 5 5 pontos 5 é barato, mano Ah, é barato Não é tão caro, não Provavelmente você gastou Quase a mesma coisa Pra sua falha aqui, né Tipo de PS Os caramba Isso Porque o que você teve que trocar Pra colocar ele aqui Bom, aqui nessa parte Só tive que comprar O coletor Mais uma bobina O catalisador Você fala aqui O coletor de missão E o coletor de missão também Ah, tá Veio sem Isso Aí tive que comprar Mais uma bobina Mais um bico Só Praticamente foi isso Ah, a bobina e o bico Era igual do seu Só tem um a mais Isso Eu comprei um a mais Legal E o catalisador Por que você não meteu um cano aqui direto? Cara, por conta do barulho Mas eu tô já fazendo um coletorzinho Entendi Eu vou tentar tirar mais uns cavalinhos aí Só que Porque é engraçado, né? Tipo, esse coletor O cabeçote já tem Meio que um coletor integrado nele Você vê que de 4 cilindros só sai 2 Não sai em 4 Por isso que é mais fácil de turbinar É mais fácil fazer uma O problema de tudo é a FT Hum, é, esse é o BO É Porque, tipo, você vai perder muita coisa no carro Ah, e fora que é muito caro, né? É caro, é Tem que ser a 550 Sim E você vai gastar uns 12 pra pôr ela aqui Com a FT, o AID, os caramba É, a instalação Querendo ou não, você vai gastar uns 12 aí Pra colocar ela aqui Falta de vontade não tem Porque eu já tenho a turbina Já fiz a pressurização Mas o que me segura é a FT Entendi E não tem coragem de turbinar na original? Não Eu mexo com o mapa, né? Então eu sei que não dá pra dar certo Não vou fazer E não dá pra fazer o mapa na original pra... Tipo, a gente consegue mexer em pops Aumentar um pouquinho de potência Mas acertar o carro não dá Entendi Não dá pra mexer em todos os parâmetros A gente ainda não tem esse protocolo de combustível Essas coisas Entendi E pra aí a parte de code Lá, a parte interna O que que deu trabalho pra suapar? Aí foi o nojo, né? E foi a treta Não, primeiro eu vou explicar do motor Ó O primeiro motor Veio quebrado Como assim? Ele veio quebrado Aí eu comprei e não desmancha Aham Aí ele veio quebrado O vira Nossa Montamos tudo Na hora de bater a chave Cadê que não pega? Aí, meu Corremos aqui pra dentro Pra descobrir o que que era Aham E não pegava Comprei painel Comprei miolo de chave Chave não pegava Comprei um scanner Um zero A gente não Manda o motor Aí montamos o motor Aí a gente tinha comprado painel tudo Scanner Aí pegou Mas então não precisava do painel? Então Eu acho que precisava Que aí depois a gente foi fazer um teste O carro não pegou Não reconheceu Ah não reconheceu? Mesmo com o painel então Porque ó galera Esse painel aqui foi trocado Tá com a chave? Tá O painel dele foi trocado Agora é um Argo Agora é um Argo É um Cronos Ele liga como se fosse um Cronos agora Da hora E esse painel aqui você pegou O seu carro não tem tudo isso de KM né? Não tinha Aí Só que ele ficou Aí veio o painel A gente tentou baixar Não ia deixar sair o KM Aham Mas não conseguimos também Passaram tudo do tempo Ah tem uns cara Deve ter uns cara bons pra fazer isso É muito chato Mexer nesses carros Aí ele fica com a luz Queimada Porque como vê A BCM também Do Cronos Ela é LED atrás E ele não é LED Tem que colocar aqueles Canceller Não adiantou Não adiantou Aí a gente fez uma ligação direta A lanterna fica sempre ligada Não com a chave E eu não tenho freio na lanterna É só um brake light Virou um Formula 1 mesmo agora Só tem um brake light Mano, isso é a parte mais forte E mano Pergunta que não quer calar Por que você não vendeu ele Comprou 1.3 Ia sair mais barato Ah, já tava todo montado Desmontasse E nessa hora que tava fazendo o motor O Capu também tava fazendo Aí já era Aí eu falei Ah meu Ah, já tá todo montado Mas não ia fazer isso Tenho apego Mas quanto será que você gastou nessa brincadeira? Ah cara Deve ter morrido uns Uns oito Só? Ah, então não foi muito não Não O painel, o BCM Tudo eu paguei uns dois mil Mas e motor? Cinco Cinco Aí a instalação Como a gente é oficina mesmo A gente montou lá É porque Mas com uns 25 dias Tava parado É, um cara pra montar isso aí Ó, 25 dias de trampo O cara ia te cobrar no mínimo No mínimo uns cinco contos Dez contos Mas até que foi um swap rápido É, foi um swap rápido Pra quem nunca tinha feito E o carro mudou? Mudou Você gosta muito mais do 1.3 Muito mais, cara É, meu Nem se compara Você achou tipo assim Muito, muito, muito superior Nem se compara É, o Argo 1.0 Passava Ele ficava com 62 de roda Depois do mapa Agora tá com 92 Nossa senhora 30 cavalos de frente É, se eu subisse o turbo Eu acho que no 1.0 Ia vir isso Ia vir isso, exatamente Puta, com 300 ml a mais, né? There's no replacement for displacement E gastei menos E gastou menos, exatamente Não tem como, mano Isso é uma coisa que Infelizmente é E você guardou o seu motor? Tá, tá guardado Tá lá É, se um dia precisar Tem... É, pra que o estômago 1.3, né? Ah, não Aí você compra outro, né, caralho Você não vai voltar o... Não, tenho vontade, não Como assim? De voltar o 1.0 Não, não É isso que eu tô falando Se estourar esse aqui Você vai colocar outro 1.3 Você não vai voltar o 1.0 de novo Nem a pau Não, nem pense Esquece Nunca mais Nunca mais Não volta E tem remap já ou não? Tem, tem mapa já E ficou melhor? É, ficou Mudou ele Ele é original Passa com 85 84, mais ou menos Ah, então ganhou 8 cavalos Isso É, já é bom já No motor desse aqui Já tá bom já Mas eu quero tentar extrair Um 100 de roda aí Entendi Você quer tentar extrair 100 de roda Isso, 100 de roda Tirando o catalisador E os caramba Pra ver o que vira Da hora Já fazer um intake Com saída de... Com a entrada de ar no milho Legal Legal Fazer um cai mesmo, né? Um cold air intake mesmo Exatamente E tem espaço com força Nesse cofre, hein, mano? Tem, meu Dá pra fazer até biturbo Se você quiser Colocar duas, duas Turbinas de moto aqui E já era Meu, o motor A gente pegou assim Pra encaixar ele, meu Encaixou muito fácil É, o tamanho desse copo É gigantesco Isso é da hora Legal, cara Parabéns pelo projetinho Valeu Fico feliz, mano É Fico feliz talvez De ter influenciado você Um pouquinho A troca de motor E não terminar o bagulho Se você fosse terminar o bagulho Você ia ter passado raiva E não ia ter ficado tão bom, mano É, eu acho que eu não ia conseguir Extrair tanto Que eu De cavalaria De cavalaria, não Ah, e outra, né, mano A confiabilidade disso aqui Ah, é, com certeza Eu posso morrer à vontade A economia disso aqui A economia de um turbo Não tem como, mano É totalmente diferente E você teria gasto muito mais Teria que ter colocado FT E os caramba pra Afiação É, exatamente É muito Muito BO Muito BO, exatamente Mano, mas Ficou legal Realmente ficou um carro Da hora E eu não esperava Que tipo Que fosse tão fácil assim Fazer um swap Num carro desse Vocês viram que É complicado É, dá trabalho Dá Mas é possível É E fica da hora E eu acho muito louco Porque assim, galera Há uns anos atrás Ninguém fazia isso no BR, tá ligado? Era muito difícil Alguém suapar um bagulho desse E tal E eu acho massa Estar encontrando Cada dia mais gente Maluca igual a nós Assim Pra meter uns projetão Da hora desse E fazer uns carros Legais Que ficam bons Espero que vocês tenham Curtido o vídeo aí Se inscrevam no canal Que tudo tem vídeo novo São três dias por dia Cara, eu Eu fico muito feliz De ver um bagulho desse E parabéns mais uma vez, cara Parabéns De verdade Eu fico feliz pra caramba Muito louco ver uns projetinhos assim Cliquei na bolinha pra se inscrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos de água Clique em cima E valeu, Dr.Head A gente se vê no próximo vídeo Deixem nos comentários E dá um like Pra dar aquela força